Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e parece que o Charles do Bronx virou aí a bola da vez nos pesos leves do UFC. Agora aí a moda é chamar o Charles do Bronx para lutar com ele. Charles do Bronx já foi aí convidado para estar lutando com o Just Gate, já foi convidado para lutar aí com o Michael Schender, agora o Nate Dias quer lutar com ele, nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixe de acionar as notificações e também dê o seu like que é muito importante para o crescimento do nosso canal, beleza? Querido, o Nate Dias que não luta desde novembro aí de 2019, quando ele lutou com o McGregor, ele disse que quer lutar com ou o Justin Poirier ou o Charles do Bronx, ele disse que já bateu todo mundo da divisão ali dos pesos leves e ele só não lutou com o Charles Oliveira, com o nosso Charles do Bronx, ele disse que quer lutar com o Charles do Bronx, que ele quer fazer essa luta, essa é uma das lutas que ele gostaria de fazer, nada bobo, né? Porque ele também disse que gostaria também de lutar com o Justin Poirier, ou seja, com o primeiro colocado da divisão ou o terceiro colocado da divisão. O problema é que a equipe do Charles do Bronx está batendo o pé dizendo que é uma luta que não interessa, não tem sentido algum. O mestre do Charles do Bronx, que é o Diego Lima, ele disse que não tem sentido fazer essa luta e eu concordo com ele. O Nate Dias é um cara que não está nem ranqueado nos pesos leves, é um cara que tem um nome, é um cara que pode vender financeiramente, é uma boa luta para o Charles do Bronx, mas eles querem o título. A equipe do Charles do Bronx quer lutar pelo título dos pesos leves, ou seja, outra luta não interessa. Essa luta só interessaria se fosse valendo o cinturão dos pesos leves. Então o Diego Lima já descartou essa luta, não quer lutar com o Nate Dias, só quer lutar com o Nate Dias se for valendo o título dos pesos leves do UFC. Então a equipe do Charles do Bronx está batendo o pé aí, gostaria muito de lutar pelos pesos leves. Já foram oito defesas aí, ou melhor, já foram oito lutas sem perder. Então não tem interesse. O interesse maior seria uma luta pelo título ou uma luta contra o Justin Poirier, que é o primeiro aí da divisão dos pesos leves. Mas Justin Poirier já disse aí que gostaria de estar fazendo uma trilogia com o Conor McGregor, que é uma luta aí que vende demais. Conor McGregor, para todos que sabem, é o cara que mais vende no UFC. Então o Justin Poirier não está nem olhando para o cinturão, está olhando para o lado financeiro. Então, por isso que eu disse aí que o Charles do Bronx é a bola da vez, as pessoas querem lutar com ele, mas a equipe de Charles do Bronx está aí, irredutível, só luta pelo título e eu particularmente acho que está muito certo. Eu gostaria de saber de você, o que é que você acha? Você acha que Charles do Bronx deveria fazer mais essa luta contra o Nate Dias para ganhar aí um dinheirinho extra, já que é uma luta que financeiramente é muito boa? Deixe seus comentários aqui embaixo, ou se você acha que sim, ou se você acha que não, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e fiquem com Deus!